Olá a todos do canal Hot Notícias. Neste domingo, mais uma formação de paredão aconteceu na casa. Esta semana, o anjo foi autoimune. Então, dessa forma, como Viegas venceu a prova do anjo, ele conquistou a imunidade. A líder Patricia votou em Paula e deu como justificativa a falta de aproximação entre elas. A votação da casa aconteceu abertamente na sala. Os mais votados da casa foram Gleice, Mahmoud e Diego. Porém, como houve um empate, a líder teve que escolher quem iria para o paredão. Patrícia, então, escolheu Gleice e Mahmoud, que formam juntamente com Paula o sexto paredão triplo. Os votos da casa ficaram assim. Gleice votou em Diego, Paula em Diego, Breno em Wagner, Kaysa em Gleice, Viegas votou em Mahmoud, Família Lima votou em Diego, Diego votou em Gleice, Mahmoud votou em Wagner, Jéssica votou em Gleice, Wagner votou em Mahmoud, Caruso votou em Mahmoud. Tiago Leifel anunciou no início do programa que vai ter uma falsa eliminação na terça. Os dois mais votados pelo público serão eliminados. Porém, só o que tiver a maior porcentagem sairá realmente. O outro ficará confinado em um quarto e voltará imune na sexta-feira, tendo como missão mandar alguém para o próximo paredão. Então é isso, gente. Deixe seu like e também se inscreva no canal. Notícias mais que do Big Brother estão aqui tudo em primeira mão. Você vê aqui no canal Hot Notícias. E aproveita e deixe nos comentários o que você achou desse triplo paredão.